Meu querido Padre Luciano Couto, um beijo Padre, Deus lhe abençoe, Allah te abençoe sempre, você no seu ministério. E a pergunta do Padre Luciano, viu a EVS da Rebeca ligando sozinha e saindo andando? Vi Padre, eu vi. E na realidade a Rebeca, ela já tinha conversado comigo, eu não sei nem se a Rebeca tá aí ao vivo, se ela tiver um beijo Beca. Ela tinha me mandado esse vídeo já há umas duas semanas, eu acho que há umas duas semanas, eu já tava ciente desse vídeo, já tem um tempo. E obviamente eu não publiquei, obviamente não comentei nada porque a própria Rebeca pediu sigilo. Pra vocês entenderem que o meu objetivo não é, tem gente que acha que o meu objetivo é a qualquer custo ferrar votes ou ganhar audiência, ter view. Eu sei de coisas que eu não posso publicar, eu tenho informações de montadoras, algumas notícias que eu não posso publicar. Exatamente por questão de confidencialidade, algumas montadoras pedem sigilo, alguns informantes pedem sigilo, eu não posso. Tenho informações bastante sensíveis sobre algumas marcas e eu não posso publicar porque tem processo envolvido, tem questões estratégicas de processo que tá desenrolando. E aí quando termina, aí sim eu venho e falo, eu não me importo muito com o timing, se eu publiquei antes, se eu publiquei depois, sabe? Essa é a prova maior que a querida Rebeca já tinha me mandado esse vídeo, eu tinha esse vídeo, eu já tinha ciência da situação, que é grave. E eu em momento algum publiquei, comentei, né? Eu sei de outras coisas também que tão rolando e infelizmente isso aconteceu com a Rebeca. A Rebeca, ela está tendo a pior experiência possível e não é nada forjado. O que mais impressiona é que aconteceu com a pessoa menos, a pessoa que tava mais empolgada em ter essa moto, a EVS, era a Rebeca. Primeiro que a Rebeca comprou a moto no lançamento, em setembro de 2020, setembro, outubro de 2020, não foi 21 não, 20. Ela já comprou a moto, ficou mais de um ano aguardando a moto. A moto chegou, ela só teve problema com essa moto, ela não teve um momento de paz nessa moto, desde que a moto chegou, a moto já chegou com problemas. Então ela não teve um momento de paz. E aí ela, eu tô até achando que ela tá calma demais, sabe? Tá calma demais pra uma pessoa que esperou tanto e só teve decepção. E quem assistiu o vídeo, eu assisti o vídeo todo, tá? Da Rebeca. Você vê que ela tá muito tranquila, ela tá muito sensata, tranquila. Acho que a postura tranquila dela só demonstra que ela tá bem orientada. E a Volts tem que ficar atenta, porque a Rebeca é mais uma. É mais uma. Tá? É mais uma. E a moto da Rebeca não foi alarme. Muitos vão dizer... Na hora que eu vi, eu disse... Pô, Rebeca, isso aí não é alarme. Não, ela fez não. Eu não ativo alarme. Não é alarme. Porque é o seguinte... Qual era o problema que tava acontecendo com a EVS? Ela não tem descanso central. Cavalete. Ela não tem cavalete. Então ela só tem aquele pezinho, o descanso lateral. Quando você ativa o alarme, se alguém tocar na moto, ela dá um pulo pra frente. Ela dá um coice pra frente. E, obviamente, ela desarma o descanso lateral. E ela cai. Então isso tava acontecendo com algumas unidades. E você quer saber o pior? É que teve uma foto de uma unidade que caiu e derrubou as outras motos no estacionamento. Tá bom pra você? A moto tomba e derruba como dominou as outras. E aí? E aí? Porque o alarme tava ativado. O proprietário não tem que se preocupar com isso, porque a moto fica dando coice. Aí a Volts, pelo que eu soube, parece que a Volts tirou isso. Pelo que eu soube, eu acho que tirou, sei lá, tirou esse salto que a moto dá. A minha faz isso. Eu nunca deixo a minha moto com o alarme ativado e eu não deixo ela no descanso lateral. Eu deixo sempre ela no cavalete central. A minha é V1 Sport. Com medo dela tombar. Então eu nunca ativo e eu nunca deixo ela no descanso lateral. Eu sempre deixo ela no cavalete. Com medo disso acontecer. Porque a minha tem isso. A minha fica dando coice, tá? E o da Rebeca, ela me garantiu. Obviamente ela não tem motivo pra mentir. Ela não ativou o alarme, porque ela tava dentro de um ambiente com segurança, tal, que ela sempre deixou. E a moto caiu. Ela foi pra frente. E se você olhar o vídeo dela, que ela mostra no Zoom, quando as pessoas vão lá e levantam a moto, a moto vai pra frente. Mas não vai pra frente como se fosse um pulinho, um bobo, não. A moto avança mesmo. E faz isso em mais dois momentos. Então, complicado. Quero ver a Volts se safar dessa. Quero ver. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto